Fala aí galera, hoje nós vamos fazer o programa Pisadão dos Artistas diferenciado, viu? Estou aqui com o meu grande amigo aqui, artista, cantor, e ele vai falar um pouco da sua história Como foi que começou sua carreira, e em breve a gente vai estar voltando com o nosso programa Pisadão dos Artistas E que é feita essa transmissão aqui pelo nosso canal do Youtube Então a gente vai estar falando um pouco da história dele, depois ele vai ir lá no nosso programa Que a gente vai preparar agora, a partir desse ano 2021, a gente parou nosso projeto em 2020 Devido a virada de ano, a gente com a nossa agenda de shows E devido a essa pandemia toda que está rolando no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo A gente vai voltar, e quando a gente voltar vai ter muita coisa boa Vai ter moda sertaneja, vai ter forró, vai ter vários artistas também Vai se apresentar e falar um pouco da sua história, né? Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Carlos, né? Carlos Gomes Carlos Gomes, ele vai falar um pouco aí dessa história Carlos Gomes, você veio pra cá, pra Brasília, que cidade natural de onde? Eu sou de Minas Gerais, né? Sou lá de Arinos, município de Arinos Tenho família, safoneiro, tecladista, violonista E vim pra Brasília, trabalhei muitos anos na área de farmácia, né? Farmacêutico? Isso, farmacêutico, vendedor Vendedor, né? Isso, vendedor E aí eu toco na noite, né? A gente faz voz e violão, acústico, faz piseiro também, do jeito que quiser Bom demais E atualmente eu tenho outra profissão agora, que é barbeiro, né? Cabeleireiro masculino Eu já testo há muito tempo já Então estamos aí trabalhando na área de barbearia e tocando na noite Que é pra conciliar os dois, né? Certo Porque é... Sabe como é que é a correria do dia a dia? É a vida do artista, né? É o artista quando ele, tipo assim, não é muito fácil você hoje conseguir o tal do sucesso, né? Vamos falar assim Porque até a gente chegar nesse nível a gente tem que ter outra renda, né? Então hoje você tava me contando aqui, mas antes de fazer a gravação A gente tava falando, conversando aqui, batendo papo E você começou a contar a sua história, eu achei muito boa, interessante A sua história que você veio lá de Minas Gerais, né? Minas Gerais, lá da terra do sertanejo Veio pra cá, já era artista lá em Minas Gerais? Sim, sim, a gente tocava lá entre família Tem muita festa de vinho lá, né? É bom, Bancaranga Festa de vinho, folia de reis, né? E também no colégio, né? Na nossa escolinha lá, que a gente tava lá na roça A gente tocava, cantava Muita apresentação, né? Nas festinhas do colégio Sempre, sempre, sempre a gente fazia E assim, macho, vai Tem algum trabalho seu? Música própria? Alguma canção assim que você já fez? Já produziu? Alguma música sua que você já chegou a lançar assim? Rapaz, minha mesmo, composição minha Eu tenho umas mesmo, é apaixonada demais Eu sempre falo, entendeu? Música boa Na verdade a música, ela vem de uma paixão, né? Isso, isso Aí eu não quis gravar a música minha Mas eu tenho umas duas lá em casa Que tem umas letras assim meio empenadas Mas é só Tá preparando ainda pra poder jogar aí Pra galera conhecer, né? Mas eu já gravei, eu já gravei muita música Aí da galera, né? Vamos gravar agora uma moda aí do Temerque Delho Do meu parceiro Gil Belém Cara, top demais Tem uma menina também que mora aqui pro lado Do lado aqui do Novo Gama também Que eu tenho uma música dela, né? Então, vamos aí na luta Produzindo, né? Produzindo E assim, outra pergunta que eu tenho aqui em pauta Aqui pra fazer pra você Hoje O seu show, ele É feito assim Em várias classes, né? Mas assim A área mais assim Que você trabalha hoje É Voz e violão É um sertanejo eclético Aquele moldão também Junto tem que ter, né? Sim, sim Voz e violão, né? Antes Antes dessa pandemia Aí nós estávamos fazendo Voz e violão Sanfona Tinha uma banda com Isso Fazer uma banda Tinha uma banda Que a gente tocava por aí Quando começou a pandemia O pessoal Deu uma recuada, né? Assim, todo mundo recua Na verdade Na verdade Essa pandemia Foi a área que mais Foi prejudicada Foi a nossa, né? Prejudicou demais Os artistas A gente foi o primeiro a parar E vamos ser os últimos A voltar A voltar Exatamente Essa é a história certa Complicada E aí é o seguinte Aí agora nós estamos Só com o Voz e violão mesmo Né? Fazendo aí uns modinhos Modão Piseiro Acústico Zé Ramalho Alceu Valência Pop Rock Isso é bom demais Então Nós estamos fazendo aqui A nossa prévia Junto com você, né? Nome artístico Nome artístico Carlos Gomes com K Tá? É diferente Diferente Isso daí Acho que ninguém tem, né? E o nome pessoal? O nome pessoal é Carlos Roberto Gomes Carlos Roberto Gomes Esse Carlos Roberto Gomes E o nome artístico surgiu Assim Alguma opinião de alguém Ou foi coisa assim Que você criou mesmo? Foi Foi criou que eu criei a opinião também É das pessoas Aí Carlos Gomes Que eu coloquei com K Que eu coloquei com K É Foi o seguinte É porque tem um outro Carlos Gomes aí Entendeu? Aí eu preferi colocar Com K Ficar diferente Na verdade Maria tem em todo canto É o nomezinho É Marisa Marisa é Pra todo lado Pra todo lado Piauí Minas Gerais Todo canto Então beleza Carlos É Carlos Gomes Nome artístico Cantor Toca violão Eu quero fazer o convite Aqui nós estamos fazendo Uma prévia Aqui dentro do seu carro Batendo aquele papinho Né? E essa agora é uma prévia Mas A gente vai voltar Com o nosso programa E eu conto Com sua presença lá Pra você mostrar O seu trabalho Viu? Na hora A gente vai organizar Eu quero você junto comigo Tem também nosso amigo Demerto Demerto Com o Taylor Né? Demerque Taylor Demerque Taylor Ex Taylor Taylor A gente tá lançando Uma música nova A gente vai botar aí Na descrição aí Pra vocês acompanharem Então esse Foi o bate-papo aí Com o nosso amigo Carlos Gomes Tamo junto Com o K Viu? Com o K Isso velho Bora macho velho Um abraço galera Se inscreve no canal Nosso programa Episadão 2021 Tá vindo com força Viu? Muitos artistas bons Vão participar Um abraço Valeu toda a galera Do nosso Youtube Se Deus quiser A gente vai chegar Ao nosso nível Do outro Youtube Que tava com 2.700 e pouco Se tivesse agora Com uns 200 e pouco Que tem inscrito agora No nosso canal aí Eu acho que teria Quase 3 mil pessoas Né? Mas Infelizmente a gente foi Lesado Mas a gente vai trabalhando Aqui conseguindo aí A ajuda de vocês Viu? Esse conseguindo novamente Valeu Chama no piseiro Chama no piseiro Programa pisadão Dos artistas Valeu Tchau